Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui, não importa as mexas de cima, tá? Ignora apenas, né? Deixa mais um vídeo de Plantas vs Nomes 2, só que dessa vez eu vou fazer um outro desafio aqui, que nenhum inscrito sugeriu aí o desafio, mas o desafio de hoje vai ser... Eu só vou poder usar plantas... Não vou poder usar só plantas de gelo, ou de fogo, não. Vamos só de plantas de fogo. Bom, eu só vou poder usar plantas de fogo, não vou poder usar gelo, não vou poder usar elétrico, não vou poder usar nada só de fogo. Vamos aproveitar que eu já tô aqui no Vale Oeste? Vamos aqui no dia 18 do Vale Oeste? Vamos sofrer aqui um pouquinho, né? Vamos sofrer aqui no dia 18? Que... Alô? Alô? Eu só tô com as plantas elétricas que eu gravei aqui uma vez, aí, né? Aí eu resolvi... Ah, bom, a vez de ser elétrico, vamos trocar, deixa elétrico pra outro, vamos com fogo agora. Vamos lá. Vamos tirar todas essas plantas elétricas aqui, vamos com plantas de fogo, tá? Já só vou explicar porque dá essa música de Meet Battle. A pimenta é uma planta de fogo, né? Posso pegar e postou também, agora que eu lembrei disso. Bom, pimenta puta e disparo de fogo com pimenta fantasma, tá bem. Tamarante, também, tamarante. Qual a outra planta de fogo que eu lembro? Não tá os símbolos agora, né? Então eu não vou saber qual que vai ser planta de fogo total. Ah! Fez um pouco de dragão, mano. Ah, o que mais? O que tem aqui de fogo? Ah, aqui, ó. Lanter hole, lanter hole. Vamos lá. Vamos lá, apontar nossa defesa. Tá, só temos planta de fogo. Bom, eu tô com essas músicas de Meet Battle porque eu tô com uma versão antiga do Ponce deus Homes 2, tá? Antes da gente começar a montar dessa vez, eu quero saber que vocês estão com saudade. Quem joga as versões antigas aí que tem essa música? Quem jogou? Comenta aí. Quem tá com saudade dessas músicas também? Tem um mosquito aqui, pelo amor de Deus. Bom, quem jogou com as versões antigas? Comenta aí quem jogou com as versões antigas e que tem essas músicas. Quem tá com saudade dessas músicas aí, hein? Comenta aí que se podia fazer uma... Na tela lá do Pause, eles podiam fazer com as três músicas. Uma música de Meet Battle, Minigame e Normal. Eles podiam fazer lá um sistema pra colocar... Por exemplo, tá? Se você colocar uma música normal, vai dar música normal. Se você colocar o Meet Battle, vai dar música normal. Se você colocar o Meet Battle, você coloca o Meet Battle, Minigame e Minigame, né? Então, tem que contar com saudade dessas músicas diferenciáveis. Se são músicas das fases, né? E eu, basicamente, né? Eu apaixono dessa música, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. De contar aqui, você, você, você. Cadê dois? Boca de dragão, boca de dragão, boca de dragão. Assim, ó. Vamos contar uma pimenta puta. Não, não, não. Você é mais barato. Você aqui. Você aqui. Beleza. Não, não. Beleza não. Beleza nada. Pera aí. Beleza. Vambora. Vamos lá. Vamos assim, vamos assim, vamos assim. Vamos ver se vai dar certo, né? Pelo menos que aqui tem aquelas galinhas malditas. Olha que galinhas safadas essas, mano. Eu odeio essas galinhas. Mas isso vai só porque o chupo relâmpico. Eu não peguei o chupo relâmpico. É porque é uma planta elétrica, né? Ih, já comeram um. Já comeram um. Já é dia que vai dar merda. Ah, mano. Esses velhos. Esses velhos. Eu acho que eu gastei à toa, né? Primeiro, tira, 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 tira. Tá ali em cima. Não vai ter problema. Aqui, ó. Vai ter problema. Então eu não ia usar um adubo aqui. Meu Deus do céu. Eu já perdi o quanto eu tenho de grama. Nossa, isso aqui deve ser horrível o que eu fiz aqui. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou perder, né? Tenho certeza que eu vou perder nisso aqui. Será que eu vou perder? Eu vou perder? Eu vou perder. Então eu vou usar uns pedidos aqui, né? Não queria? Não queria. Eu vou usar. Fazer o quê? Eu vou perder, meu Deus do céu. Só um choquinho. Que é uma bola de neve aqui pra refrescar o ilé. Refessa aí, uma bola de neve. Só eu bola de neve. Só eu bola de neve. Ok, que nós me enxergamos sempre que eu tô gravando lá com o emelé de card. E é melhor usar um adubo aqui, né? Vamos ver, vamos usar uns pedidos aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Ixi. Caramba. Tá dando dois vídeos hoje, tá, galera? Tá dando dois vídeos hoje, tá? Um do Plansfersão de Zouro, que o outro que é do Plansfersão de Zouro e mais um desafio. Porque talvez amanhã nós terminaremos Super Mario e o Leipzig Impact. Não é que saudade de terminar uma série aqui, cara? Saudades. Morreu. Morreu. E beleza, ganhamos uma pinata. Tem uma pinata ali da Idade das Trevas que eu gravei lá e eu comecei na Idade das Trevas, né? Porque eu já não amo a Idade das Trevas. Primeira fase, vamos jogar cinco. Vamos jogar cinco aqui com esse kit de plantas de fogo e anúncios. Ai, meu Deus. Eu amo esses anúncios. Mentira, eu não amo nada esses anúncios. Vamos lá. Trocar de mundo. Que mundos que podemos ir? Eu não vou no mundo da Praia da Boa Onda e Vida Moderna, porque é o mundo que a gente vai fazer lá na série. Então, eu não vou neles. O que o jogo escolhe aqui? Pântano Jurásico, sério. Pântano Jurásico. Ai, meu Deus do céu. É o jogo. É o jogo. Vamos no Pão do Jurásico? Não, não. Sabe Pão do Jurásico? Pão do Jurásico é difícil. Vamos na Caverna da Geladora? Não, não. Ah, Caverna da Geladora. Por que não? Já que é gelo, tem um fogo aí, né? Fogo na Caverna da Geladora. Vamos aqui numa fase. Vamos aqui. Fase, que fase, cadernos aí, galera? Que fase? Que fase que podemos ir aqui? Eu não sei que fase que podemos ir. Vamos no dia 15? Vamos no dia 15. Vamos pro penúltimo dia antes do dia 16. Ok. Ó, a música de mini-game é manter viva as plantas sem perigo. Tá, nós vamos manter viva umas pimentas putas. Então, vamos usar aqui nosso kit de plantas de fogo. Eu me perdoe que vocês quiserem uma planta de fogo fera, mas eu não tô lembrando aqui. Acho que é só essas aqui que tem nossa versão, né? É isso, né? Você não escolheu a planta de fogo fera. Me perdoe, galera. Eu vou ter que alugar aqui e eu vou ter que escolher uma planta que dá sol. Vamos escolher a geração primitiva? E vamos nessa. Tá, já tá vindo um zumbi já. Colocar aqui umas gerações primitivas. Vou colocar uma pimenta puta aqui, que quando subir, vai morrer. Pela pimenta puta. Pimenta puta? Não é pimenta puta. É pela pimenta fantasma, é isso? Pimenta fantasma. Ok. Vamos colocar aqui uma espécie de fogo. E também um boca de dragão aqui. Beleza. Coloca aqui mais um boca de dragão. Pimenta puta aqui E jogar uma pimenta aqui, né? E aqui embaixo ele vai subir com o bloco de gelo Ai, meu Deus do céu, calma Segura aqui Ah, não segurou Não segurou Lanterrou, lanterrou, lanterrou Isso, boa Lanterrou, resolve tudo, né? Aqui Uma pimenta aqui Aqui Mais uma pimenta puta E um só adubo aqui no bloco Tidragão E vai vir a horda final agora Não, não é a horda final não É a terceira horda Não fala de hotice não, Calô Calma Ai, aqui pimenta puta E pimenta puta ali em cima Boa Horda final, tá quase vindo, hein? Bom que as plantas de fogo não congelam Olha que beleza Que beleza Que beleza Que beleza que nós temos aqui Que as plantas de fogo não congelam É uma beleza isso Vamos comer aqui, ó O Lando que eu esqueci o nome O Lando que eu esqueci o nome Eita, porra Passou, passou Mais uma pinata para a nossa coleção A pinata agora da caverna da geladura Esse é bafão Na moeadora Na moeadora Vamos lá Continuidade Vamos dar continuidade A um Tula e se anuncia Dessa vez Vamos lá para a próxima fase Que fase que a gente vai Que mundo Que mundo Cidade perdida Vamos lá Cidade perdida Que saudade Desse mundo Vem para mim Ai Que mundo lindo Esse daqui Esse daqui é um mundo lindo A gente vai para o dia 15 Que é aquela de manter vivas Com os perigos também Vamos lá Vamos lá para o dia 15 também Vamos lá Vamos lá Pois lá Vamos numa outra Planeja a defesa Manteve as plantas em perigo A caes Ai mano O problema aqui O problema da cidade perdida É o Zubi pra pá Zubi escalador E a caes Zubi para sol Esse é o nosso problema Aqui E Vou ter que É o lugar Que pegar Sei lá Toda a história Com o melo Da sua fase Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Vamos aqui Plantar nossos Solaris com melos Essa aqui é a terceira fase Que a gente está fazendo Aqui com esse kit de planta de fogo Vocês podem falar Mas calma Mas pimenta puta Não é uma planta de fogo É uma planta de fogo Sim Joga a versão mais nova Do Transformers 2 Que tem uns Weakonics aqui Bem aqui do lado As sementes Liga Sei lá De uma planta De gelo Fogo Aí vai lá Da pimenta puta Que está lá De fogo Que não tem pimenta puta Vai ter que esperar O Halloween Vim Para vocês comparem A pimenta puta Na loja Ok Tem um zubi aqui Que ele não morre Ok Eu pensei também Depois de acabar Com as pessoas Vou fazer uma fase Customizada Pensando nisso Tá Pensando nisso Tá Zubi se inscreva Bom Aqui Eu preciso Ali O zubi para só Precisamos De que? De boca de dragão Ou pimenta puta Pimenta puta Disparei vida É de fogo Ai meu Deus Ai pega o sol A pimenta Pimenta Ai meu Deus do céu Caramba meu Olha isso É planta de fogo Ou são plantas Muito fortes São Mas o problema também Nossa Aqui não dá Lento Zumbis Vou colocar mais Solais Gumelos Aqui Colocar aqui Desparar Vigas De fogo Vamos acelerar A fase Vamos Mais Zubis para sol Vamos colocar aqui Boa 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 Nossa defesa Tá linda Aqui Boa 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 para... E anúncio. Vamos para o anúncio. Vamos lá agora para a nossa próxima fazita. Nossa próxima fazita. Será, 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 será que mundo? Que mundo. Vocês estão loucos para mim. Vamos lá, que eu vou deixar por último. Vamos aqui. Vamos no Mar dos Piratas. Mar dos Piratas. Ai, que saudade desse mundo. Ai, que delícia esse mundo. Mentira. Vamos no dia 14 ou dia 22? Vamos no dia 22. Ai, é dia 22 aqui. Vamos lá, dia 22. Planeja a sua defesa e acaba com os zumbis. Ok. Aqui é aquela fase que nós temos só o zumbi da corda e o zumbi canhão. Ai, deixa eu ver os nomes deles aqui no Amanac. Vamos ver os nomes deles aqui no Amanac. Zumbis. Cadê, 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 cadê? Esse aqui é o zumbi caçário e esse aqui é o zumbi canhão. Canhão de zumbinho. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Só com plantas de fogo a gente vai ter que plantar uma defesa. O problema é essa fase... Nossa, caraca. Como que parei pra pensar? Eu acho que se eu plantar uma fila de boca de dragão... Não vai ter duas filas de boca de dragão... Não, não. Disparevilha, 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 disparevilha... Disparevilha... Aqui... Boca de dragão, boca de dragão, boca de dragão... Eu acho que isso aqui vai me dar a chave para o sucesso. Eu acho que vai dar certo isso, hein? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo essa defesa aí. Só de plantas de fogo. Eu acho que vai dar certo isso, hein? Ó, tá dando certo, hein? Tá dando certo. Eita porra, velho! Ixi, é que eu vou tirar de lá em cima, hein? Nossa senhora! Nota aqui embaixo. Nossa senhora! Nossa! Você tá doido? Olha isso! Nossa senhora! Olha essa aí, ganhamos! Ganhamos! Nossa! Esparou a fera agora! Passamos! Boa! Mais uma pinata! Mais uma pinata! Agora vamos lá para o Pântano do Jurassic, que é a última fase que eu ia fazer esse desafio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ali. O David doidão quer saber a sua opinião, avali, eu já avaliei este jogo, eu não quero, eu não quero avaliar. Ai meu Deus, esquece o que eu ia falar, velho. Só esquece, só esquece que eu ia falar, só esquece. Vamos lá, Pântano do Jurassic. Vamos lá, vamos lá, dia 27. Dia 27! Planeja sua defesa, acaba com os zumbis. Eu gosto mais dessas planejas da defesa aqui, porque é melhor para a gente fazer o desafio, né? Porque não precisa usar sol, não precisa exagerar sol. É, não precisa exagerar sol, né? Vamos lá. Nós temos dinossauro, mas eu não vou poder usar pimenta agora, eu não vou poder usar pimenta agora, né? Tá, não podemos usar pimenta agora, né? Essa parte da produção da última defesa, né? Essa plano não pode ser plantada, né? Deixa eu fazer isso aqui, vamos plantar aqui já um monte de espalhidilha, uma fila de pimenta puta. Fila, claro, boca de dragão. Eita, eita nóis! Ok, planta mais dois, vai. Vamos assim, vamos. Sobrou ainda mais 75. O problema é o dinossauro. O petrodácio também é outro problema, né? Olha aí, olha, velho! O petrodácio maluco! Nosso problema é o petrodácio, que acabou de pegar dois lins. É, galera! Parece que nós temos um problema de... Oh, my gosh! Oh, meu Deus! Oh, my boy! Ai, mago! Nossa! Que isso, mano? Eu acho que esse aqui eu vou perder com o dador de grama. Não é possível. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer essa frase sem nada. Oh, tira! Tira, tira! Pimenta, onde? Caramba, de cima. Oh! Ok, vem pra cá, gente! Não! Não! É, quase quase passei 54 do dador de grama. É, morreu sozinho. Ok, mas bom, esse foi o desafio do Plans for Soms 2 de hoje. É, um desafio meio bosta, né? Não, mas é bem legal você fazer esses desafios... Ou anúncios, dá pra me falar com o pessoal? Não, mas é bem da hora. Eu queria trazer esse desafio. Então, bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Clique no vídeo pra receber todas as notificações. Deixa seu like e tchau!